Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês uma maquiagem que eu uso bastante Que ela é uma maquiagem neutra E vamos começar Eu já, na verdade Eu já comecei, eu já passei aqui o primer The Waterfessional E agora eu vou passar a base Eu escolhi a base da Natura Natura 1 na cor bege médio Vou usar o pincelzinho Número 3 da Lou Ferraz Agora eu vou aplicar o primer da Tracta Vamos lá Eu vou usar a Naked 2 E pra fazer o côncavo Eu vou usar essa daqui, a Tiz Com o pincelzinho número 6 De côncavo da Lou Ferraz Fiz uma marcação sutil Com o pincelzinho número 9 Que é o chanfro côncavo Do kit da Lou Ferraz também Eu vou pegar essa sombra aqui, a Busted Dá esse marrozinho aqui Mais escuro Colocar aqui No cantinho externo E puxar pra dentro Vou voltar com a sombra do côncavo Fui dar uma esfumada Na borda dessa marrom Fui dar uma esfumada Na borda dessa marrom Eu vou pegar essa sombra aqui O suspect E aí fica esse degradê De marrom O pincelzinho pontudinho Eu vou pegar a sombra Burical Pra iluminar o cantinho interno O pincelzinho maior Eu vou pegar a sombra Fox Que é esse opaco aqui Clarinho E fazer rente as sobrancelhas E aí ele ajuda também A A suavizar O esfumado Que aborda Agora eu vou pegar Um lápis preto Esse aqui é da Tracta E vou passar Na linha d'água Eu vou abaixar Um pouquinho Aqui Certo? Gente aos cílios inferiores Eu vou pegar um pincelzinho De detalhe E vou aplicar Essa sombrinha aqui Marrom Snake Bite Tá? Pra finalizar os olhos Eu vou usar A The Rocket E Vou usar um pouquinho Da Colossal Cat Eyes Que ela tem o pincelzinho Assim, ó Pra dar uma Uma levantada E assim ficou O make dos olhos Eu não vou fechar o olho agora Porque senão A máscara Ela tá molhada E aí vai Manchar Agora Vou terminar o resto da pele Então eu vou pegar agora Eu tô usando De contorno Um pó Da Vult Na cor número 10 Que é uma cor mais escura Mas não muito Então eu tô Usando Esse pó Como contorno Dá uma coisa Bem levezinha No nariz Vou pegar um blush Aqui da paletinha Da Jasmine Vou escolher Esse aqui, ó Que é um rosinha Queimado Corretivo Eu vou usar Esse aqui Da Tracta Ele é um corretivo Muito bom Tem uma cobertura boa Eu não gosto muito Do cheiro Ele é meio perfumado Não que o cheiro Seja ruim Mas eu Tenho probleminhas Com cheiros Agora sim O iluminador Vai bem E aqui agora Cabe qualquer batom Cabe batom nude Cabe batom rosa Vermelho Qualquer cor de batom Mas Eu quero usar Um batom assim Mais Eu não tenho Esse batom Flat Alphabulous Da MAC Mas eu quero Usar um batom Que lembre Essa cor Do Flat Alphabulous E Eu vou fazer Então Uma misturinha Não sei Se vai dar certo Vou usar O rosa Novo Da Essencial Makeup E E por cima Eu vou passar O Viva Pink Da Avon Que já é um tonzinho Um pouco mais Uva Né E Vamos Pensar Que esse Seria o meu Flat Alphabulous Até eu comprar o meu Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica pra mim Aqui embaixo No botãozinho Do gostei Dá um like Pra mim Se você Tá gostando Dos vídeos E ainda Não é inscrito No canal Aqui embaixo Tem um botãozinho Escrito Inscrever-se Clique pra você Ficar por dentro De todas as novidades Então é isso pessoal Um beijo E até a próxima Tchau